Bom, ela participou de diversas montagens, nos palcos, na TV. As suas duas personagens foram a Dona Virtuosa, vou tentar me lembrar aqui. Dona Virtuosa, Cordel Encantado, que impecável eu achei aquilo. Cordel Encantado, coisa linda aquilo. Bom, a Gaia de Joia Rara, deixa eu ver mais, né? Isabel Macedo da Teia, mais uma. Além daquela minissérie JK, Madalena, não era? Madalena, pronto. Bom, vamos dar uma olhada. Chorar não faz bem pro seu leite, nem pro menino. Você é a melhor pessoa que eu conheci nessa vida, sim. Você não é o pai do Antenor. Aí só tem mãe, quando eu for embora pra Belo Horizonte, eu vou levar ele comigo. Você não pode tirar o menino de mim. Nem pode me deixar. Depois de tudo que passamos junto. Mas eu não vou esquecer nunca o que você fez. Mas se você gosta mesmo de mim, do menininho, pode querer que a gente fique aqui. Aí que coisa mais, né? Ai, essa densidade psicológica me comove também. Bom, e ao seu lado, no espetáculo Língua em Pedaços, está este ator, diretor, premiadíssimo, que me abandonou covardemente, mas está voltando hoje aqui ao programa. Já viajou pelos palcos do mundo, recebeu o prêmio APCA de melhor ator em Edmund. Já comentei isso aqui, inclusive. Teve várias indicações do prêmio Shell, que pra gente é a grande referência. E da APCA como melhor ator do teatro paulista. Bom, ele também esteve na primeira fase da novela Mandala, do Dias Gomes, meu querido Dias Gomes. Como Argeniro. Vamos ver Argeniro. O momento não é favorável. Plutão, em trânsito na Casa 10, em oposição à Marte, indica que você está num momento perigoso, muito energizado. Pode cometer uma grande tolice. Plutão é o planeta das grandes transformações, mas também é o planeta da morte. Você acha que eu não deveria me arriscar agora? O seu mapa astrológico aconselha a cautela. Muita cautela. Em todos os passos que der na vida. E quanto tempo eu devo esperar? Plutão é um planeta muito lento. Essa situação pode custar mudar. Boa noite, Ana Cecília Costa. Boa noite, Antônio Pâmio. O que você me abandonou, Pâmio? Não abandonei. Nunca mais. Tá bom. É tanto trabalho que... Tudo bem, meu amor. Obrigado por terem vindo falar. É muito trabalho. Como eu tenho dirigido, os atores têm vindo falar das peças. É verdade. Isso é verdade. Eu sempre estou aqui, sempre assisto. Sim, mas eu sempre falo de você, mas você não está aqui. Bom, Pâmio, eu gostaria que você explicasse melhor quem foi Tereza Dávila, porque é a grande inspiração desse espetáculo, na verdade, que conta com vocês dois, nesse elenco, sob a direção do meu querido Elias Andréa. A Tereza Dávila foi uma freira espanhola, nascida na cidade de Ávila, na Espanha, exatamente 500 anos atrás, em 1515, tanto que este ano a gente está comemorando o 500 anos de nascimento, foi uma freira fundadora da Ordem das Carmelitas Descalças, e que teve uma importância no seu tempo, porque ela foi uma mulher, na sua condição de mulher, uma mulher ligada à igreja, muito à frente do seu tempo, muito revolucionária e subversiva, numa época em que as mulheres não poderiam sequer aprender a ler e escrever, ela era uma poetisa, uma intelectual, uma escritora, e esse espetáculo é inspirado em uma autobiografia dela, chamada O Livro da Vida, que inspirou Rua Maiorga, esse autor espanhol, contemporâneo, a peça tem 4, 5 anos que foi escrita, que chegou ao conhecimento da Ana Cecília, que tomou esse projeto e capitaneou aí, me chamou, chamou Elias, reuniu uma equipe incrível para poder falar de Tereza quando se comemoram 500 anos de nascimento dela. Determinação, hein, bonitinho? Vamos ver umas fotos que a gente tem do espetáculo. Tá aqui, ó, só olhar pra trás. Bonita essa luz, hein? É, bonita. Olha que lindo que é. Wagner Freire. Lindo, lindo. Não conhecia essa luz. Meu Deus do céu, que coisa bonita, medievalesca, olha. Muito lindo. Muito lindo. E a peça, ela conta esse encontro, é um encontro fictício, obviamente, de Tereza, já na sua jornada de fundação dos Carmelos pela Espanha, com o Inquisidor, que é o meu personagem, que vai lá questioná-la, vai lá investigá-la, porque ela tá subvertendo demais os dogmas da igreja. Correndo o risco de ir pra fogueira. Estamos falando de Inquisição, né? Da Santa Inquisição. Da Santa Inquisição. Olha, a língua em pedaços está aqui em cartaz no Eva Hertz. Todos nós conhecemos o Eva Hertz, que também tá num endereço tão difícil, né? Aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, esquina com Augusto, você sabe onde é que fica, não? Não é ali. É, a Paulista 2073, eu me lembro, de Cora e Solteado, foi o primeiro escritório quando eu me mudei pra São Paulo. Então, olha, Avenida Paulista 2073, Conjunto Nacional, esquina com Augusto, é ali mesmo, o Eva Hertz. E são sábados às 18 horas? Isso. Todo sábado às 18 horas? Todo sábado até o dia... Até 29 de agosto. Tá tudo aqui. Bom, você é baiana fervorosa, né, bonitinha? Sou. Bom. Ana, você foi criada num ambiente de devotos também, porque eu tive que estudar você pra não falar bobagem aqui. E continuando a missa aos domingos. Verdade. Será que essa tua intuição, essa tua fé, te levaram até Tereza? Acho que sim. Eu acho que já era uma atração minha, pelo Santos, porque eu acho que o Santos, assim, diferente do que às vezes as pessoas imaginam, são muito humanos, são personagens com muito conflito interno. Ninguém nasce santo, né? Torna-se santo. E no caso da Tereza, muito particularmente, como o Pame colocou muito bem, é uma mulher que tem diversos aspectos, assim, que me interessa como atriz, assim. Você tem a Tereza mística, que é aquela mulher que tem uma vivência muito profunda e íntima de Deus. Você tem a Tereza poeta, uma grande escritora, uma mulher compulsiva na escrita. Você tem a Tereza mulher política, que enfrenta diversas autoridades, assim, com uma coragem, com uma eloquência muito impressionante, inclusive... Impossível para a época. É, praticamente, assim. E mesmo hoje, a figura da Tereza d'Ávila, ela é muito inspiradora para as mulheres. Então, assim, tinha um... É uma personagem muito apaixonante. E claro que, sendo eu uma pessoa sensível às questões do sagrado, né, é claro que é uma personagem que me tomou. De fato, eu tive uma espécie de intuição, porque eu tinha um desejo de levar um projeto de teatro. Nós temos até um outro projeto juntos, mas a Tereza veio tão forte, assim, para mim, assim, eu comprei, eu conheci os poemas, e comprei a autobiografia e pensei, eu quero montar alguma coisa sobre a Tereza d'Ávila. Nem sabia, nem... Eu desconhecia esse texto do Juan Mayorga, que é um texto, inclusive, premiado pelo Ministério da Cultura da Espanha, em 2013, como melhor obra dramática da Espanha. E meu amigo Washington González, um ator de São Paulo, falou, Ana, existe esse texto já sobre a Tereza. Enfim, então foi uma série de coincidências maravilhosas, inclusive o fato de que esse ano, esse comemora o quinto centenário, eu desconheci. Olha que bacana. Ela estava querendo a festa de aniversário. É, é verdade. Agora, você passou muito brevemente pela televisão, e após isso, você foi para Londres, isso me lembro perfeitamente. E na volta, se envolveu de vez com o teatro. Tá. Totalmente. Na sua visão, quais são as temáticas mais, vamos dizer, complicadas de serem montadas? Eu quero a sua opinião como ator e como diretor. Então, Rony, eu acho que assim que... Não vale falar em Esqui, Lusófio, Luís, Eurípides... Não, 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 eu acho assim que o teatro é um lugar que basicamente reflete o ser humano, a sociedade, o nosso movimento. Então, o pensamento teatral, seja com os clássicos ou com os contemporâneos, tem que falar para o homem de hoje, né? Para o cidadão de hoje, para o espectador de hoje. Então, eu acho que... E dá tanto trabalho fazer uma obra que provoque reflexão, quanto aquela que provoque menos reflexão, ou que promova só entretenimento. O trabalho é o mesmo, né? Mas no entretenimento vem a reflexão. Na comédia vem a reflexão. Exatamente, também, também, porque a comédia é absolutamente crítica, né? Então, eu, assim, acabei me envolvendo com peças que sempre levantavam temas, às vezes, polêmicos. Eu já falei, né? Eu já fiz Laranja Mecânica no teatro, falando de violência. Eu já fiz O Santo Parto do Lauro César Muniz, que falava sobre pedofilia na igreja. Acabei de fazer uma peça chamada Preto no Branco, que falava de racismo. Foi, foi. Dirijo agora o Concertando Frank, que é uma peça, também falando de um assunto super polêmico, que é a suposta cura gay. Então, eu acho bacana o teatro ser esse lugar em que você discute ideias. Você, através de boas histórias, de boas narrativas, de histórias bem contadas, você leve esses temas, faça o espectador levar esses temas para casa, refletir, né? Se divertindo, né? Não necessariamente com peso, né? Senhor diretor Marco Antônio Pé, mil. Nós abrimos o programa hoje, porque agora é coisa do diretor. Nós abrimos o programa hoje falando do Rogério. Na escolinha do professor Raimundo, né? O Rogério Cardoso, ele tinha um humor que, eu vou dizer, ele é inocente, ele era ingênuo. Por que que esse humor se perdeu ao longo dos anos, né? Eu digo esse humor inocente, aspas nisso, ingênuo. É tão raro isso hoje. Por que que se perdeu? Por que que é só sangue, escatologia, pornografia? É, eu acho que assim, a vulgarização do humor, ela compõe um pouco a vulgarização da própria sociedade, né? Eu acho que hoje, sem criticar o quanto os meios de comunicação que surgiram, sei lá, de 10, 20 anos para cá, principalmente internet, são absolutamente essenciais hoje. Mas, ao mesmo tempo, três trouxeram muito lixo junto, né? Perversa, perversa. E com isso, as coisas acabaram se misturando e acabou se chamando tudo de humor. E há um leque tão grande de estilos de humor, de maneiras diferentes de fazer humor. Porque se a gente for pensar em Charlie Chaplin, que é o, talvez, o... Mas você não pode falar nada hoje, você não pode falar nada, nada você pode falar. Tudo é politicamente incorreto. Tudo, tudo. Isso também é uma tristeza. Agora, você vê, Ana, o místico, a coisa mística sempre encanta, o sagrado também. E o Brasil é um caldeirão de extrema religiosidade, você sabe disso, né? Essa intolerância religiosa em que, infelizmente, nós somos testemunhas, será que tem jeito isso? Então, acho que você usou uma palavra muito boa, né? Caldeirão. A sociedade brasileira, a cultura brasileira, o Brasil foi fundado nesse caldeirão de misturas. Então, eu acho que não cabe absolutamente a intolerância religiosa no Brasil, nem em lugar nenhum, obviamente. Mas, sobretudo, no Brasil, porque nós fomos fundados sobre uma outra lógica. Toda pessoa que procura seriamente, assim, um encontro consagrado com Deus, vai encontrar compaixão, o amor ao próximo. Isso é básico, entende? Ah, aprendeu! Olha aí, é isso aí. É muito simples o negócio, assim, é extremamente simples. Não existe como você falar de Deus sem falar do amor ao outro. Exato. É uma coisa totalmente incompatível, essa intolerância religiosa. Claro. Como é que eu faço para agradecer vocês? A gente que agradece, mãe. A gente que agradece, Rony. E, assim, super convidado para nos assistir. Mãe, obrigado, obrigada, Ana. Olha, essa tem emocionado muito. Ótimo, lá estarei. Referências da dramaturgia do nosso país, Ana Cecília Costa e Marco Antônio Pâmio, que me abandona covardemente, mas que aparece aqui de vez em quando. Muito obrigado, muito sucesso para vocês, para o texto, a língua em pedaços, que é a que está aqui no Eva Hertz, todo sábado, às 18 horas, até o dia 29 de agosto. Obrigado, um beijo. Obrigado, crianças. Foi um prazer, que imenso. Obrigado, meu amor. Obrigado, Pânio. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, eu. Imagina, ó.